Chegou a hora da equipe dezembro, de dezembro, os Redmans. Os homens de vermelho do campeonato vão dar um show pra vocês. Vamos voar o livre do truco. Conhece esse truco? Já vi pular algumas vezes, os outros eu não conheço muito bem. Esse eu vi, Deus tocou no meu coração bonito. Saigo aí. Conhece ele? Já vi pular a primeira noite. E é de contramão. Contramão, mas tem uns aí que não colabora com a gente, não. Mesmo touro que eu parei o primeiro dia, que eu fiz a maior nota, o Lava Jato. O Lava Jato proporcionou a maior nota da noite pra ele na primeira noite de competição. Um ótimo exemplar de pulos do Boconcelo. Uma boa sorte. Eu vou no touro cinismo, dá uma lesão. Uma pedreira. Eu vi Francis dezembro vencer esse touro. Até hoje só Francis. Uma máquina, mas geralmente pula pra direita. O que você acha? Pode parar e vencer e buscar uma ótima nota. Tentar buscar o título de campeão de Itabapuã? Se Deus quiser. Eu vou pra lascar. É isso aí. Branco. Tem coisa boa aqui dentro ainda? Ô bicho, eu acho que não. Eu que vou montar o Cicapé mesmo. Tá frio, né? Frio ou pesado. Alguma coisa assim. Disputa final. Qual touro que você vai obitar, Rodrigo? Rapaz, eu vou tocar aí no Fantástico. Não tem escolha não, né? Toro Fantástico. Toro do Ferreira da Mulher das Reis. Pula pra esquerda, corta o giro. Mas um ótimo touro. Pode ser uma boa também. Uma boa sorte. E ao Robert Leibaldi. Sobrou o quê? Sobrou o touro Caribe da Cia Molesã. Toro Rei do Malte do Turco de Rupês. E touro Sem Controle da WB. Três Pedreiras. Ou pula pra água ou vence os oito segundos. Qual que você opta? Caribe da Molesã. Rei do Malte do Turco. Ou Sem Controle da Cia WB. Não é ser Rei do Malte. Rei do Malte. Um ótimo touro pra disputa final. Toro do Turco de Rupês. Uma boa sorte, Alex Ornello. Eu vou nesse Sem Controle. Conhece ele? Eu vi uns vídeos dele ali, meio esplancão. E não trata da família da gente, não. Restou o touro Caribe, Patrick, da Cia Molesã. O touro que levou ao solo o campeão de Rio Verde e o campeão de Barretos. Aqui dentro dessa arena, agora sobrou pra você o oitavo touro. Você entrou na décima terceira posição na semifinal e conseguiu a vaga. O lado estava perdido. Você tem chances reais de buscar o título de campeão. Uma pedreira. Restou o touro Caribe da Cia Molesã. O que você me diz? Vai pra cima? Vai vencer os oito nele ou não? Vai, eu vou focar até os oito. Já me peguei nele. Me peguei na lagoa. Não é fácil, não. Mas eu vou vencer ele. Aí, touro Caribe. Uma boa sorte. Que Deus abençoe mais os oito competidores da disputa final. Sorteio realizado. Agora vamos embretar os touros nas ordens. Porque vai ter uma final eletricante. Aonde vamos conhecer quem será o grande campeão. Esse super evento. Esse evento valendo 48 anos de história. Eu sou o Caribe da Cia Molesã. Eu sou o Moreno. Obrigado. O Caribe está assanhado. Setor. Vai funcionar a porteira. Vai abrir. Patrick Canelo, cruz. Tá no bloco que tem que sair, garoto. Portão PJ, 3 abril. É o clube do Caribe. Caribe da Molesã Fabrício. É o clube do Caribe da Cia Molesã. Não é avaliado, Patrick. Não é avaliado. A boiada do Will é WB. João Henrique Gomes sem controle é o nome da fera. Portão Império da Limpeza. A sua loja da limpeza ali. Vem na primeira com ele. Todos sem controle. Preste atenção pra mim. Simbora João vai viver. No parque da de fuga. O que eu falo é isso? Sem controle da WB. Rapaz, começou a descunda final. E a pedreira da CWB. O melhor touro da etapa de batatais esse ano. Vai levar o Mineiro ao solo. Em pinda a frente. Ele vai tocar com o braço e grimo do cupim do touro. Ali não valia mais nada. Fazer o queijão, infelizmente. Um ótimo touro da CWB. Vem essa batalha. Não é avaliado. Tá no croque 30 segundos pra funcionar o boiadeiro. Agora o que eu gosto não para. Disparou. Vai mandar sair. Alex Gornelas, disputa final. O tempo vai passando, garoto. O portão só alemou e o touro rei do malte. Tem que mandar abrir. Lançou na disputa final. Tudo bem, Alex? Rapaz do céu, Fabrício. Rapaz do céu, Fabrício. Falte do turco lá do Urupeiro. Vai levar o solo. O campeão de mão solo. Ele pega o slow pra mim, Gustavo. Empina a frente. E vai convidar ele pra conhecer o touro. Por quê? Mas empina a frente. Vai perder as esforas do touro. Ele vai tocar lá na cabeça do animal. Graças a Deus, nada de grave acontece. Empina a frente. O corpo dele vai atrás. Toca no touro. Mas graças a Deus. Nada de grave aconteceu com o nosso cowboy. Fazer o Kurnelas, infelizmente. Mas uma ótima marca de pulos. Dacia turco de Urupeiro. Na disputa final. Vence a batalha. Não é avaliado, Nela. Ele é o Gizel Pinha. Ele é prata da casa. Ele tem chances de ser o campeão também. O touro é cinismo. A boiada é dobezã. O portão império da limpeza. Tá com você, garoto. É agora. A obra da porteira. Eu quero a galera jogando a mão pra cima pra ele. Abriu. Chama. Chama. Não é ninguém falar isso. Douro, cinismo. Douro da boiada. Leva ao sono o prata da casa. Mas merece uma chamba de palma. Pode aplaudir, Tavaplã, porque tá aí um grande herói que representa Tavaplã pelo Brasil inteiro. Uma pedeira do touro que apenas Francis dezembro conseguiu vencer nessa temporada. Rimpi na frente e vai levar um super campeão ao solo. Infelizmente não é avaliado. Valeu, Djalma. Hoje não tem nota. Amante não. Respeita. O portão do solo na lenda escuta. Rimpi na frente do povo. Num suco de amor. Pegue ela nos braços. Pegue ela nos braços. Pegue ela nos braços. Papai Albatosa. Alô, galera da Lolita. Vem, vem na loja do filme. Abriu o portão do Solano e vem pra ele. Papai Albatosa de Monteassi vai vir na gola. A mão foi do Neymar. Pelinho, fala isso. Pelinho, pra você ver como é a imprevisibilidade dentro do roteiro. Primeira noite de competição, o rapai alçoteou esse touro. E venceu por 88 pontos, ganhando 500 reais. Hoje ele escolheu o touro na disputa final. E o Pofoncelo, as corretas, pega de novo pra mim lá, Gustavo. Falou, agora eu vou levar o verde ao solo. Um dos grandes campeões. O touro vai pular na esquerda hoje. Empina a frente e o verde centrado na montaria. Vai pular pra esquerda. Na contramão dele, ele entra no território do touro. Deito o corpo pra trás. Automaticamente aquilo vai levar ele ao solo. Infelizmente, calvão e babraxo não é avaliado. O alvo é uma bomba. Ele é o branco, o touro é o fantástico. Presta atenção pra ver. O touro tá prontinho, portão que ilumina e tiro revelado. Quando o branco leva a mão no rosto, a porteira abre. 30 segundos, o branco pra funcionar. O touro, o touro fantástico da companhia Ferreira. Sentou, mandou, abriu, dançou, funcionou. Vai branco. Vai parar no touro. Vai lá no alto. A galera gosta. Falta, se ele. O Belém Luciano, velho. O branco. Esse cara é o pedono. Eu sei que o branco é da minha idade. O branco tem 48 anos, Fabrício. O homem voltou e voltou em plena forma. E olha o passado que ele faz do conjunto do touro do Ferreira. No segundo andar, empinando a frente, dando show na arena de Itapapuã. O vice-campeão de Barretos faz um super trabalho. Valeu, Robert Leir. Aguardando. Bota, branco. Ô, Belém. Eu até concordo que... Fabrício, aí a disputa agora, Fabrício. Ele entrou o pano à vice-liderança. Escolheu o ótimo touro, mas na contramão, pula para a direita. Vagaroso. É vencer e assumir o interesse do touro do touro de APH. Para cima dele, né, Mr. Henrique? Simão, no prefeito da Galileia. Vai estar na contramão do Vagaroso. Ele entrou. Joga. Para fora, agora. Ele vai parar. Passa a ele. Anota 89,25. Vagaroso. Rapazenda da esperança, mora o meu amor. É o sonho. Lá o sol sorriu, quando deixa seu rosto. Tem o quê? Tem uma estrela que vem me avisar. Tá no próximo garoto. Cortou o sol, lá me abriu. O senhor não saiu. Ele é ligeiro. Agora vai entrar na sua contra mão. Vai botar na mão. E ficou. Ali. Voltou. Xarelhou. Vai parar. Passa a ele. Fechando com o fiado e o ouro. Everton Natan. Com o livre do surpo de o europeu. Ali estão aí os trabalhos do Natan de viradouro. O único cowboy com 100% de aproveitamento. Escolheu um ótimo touro. Só que a primeira vez gira para a esquerda. Hoje pula para a direita. Inverte o sentido de rotação. Ele se ente. E antenar durante os oito segundos focado. Aguardando. Boleiro, Natan. Boca. 83 pontos. Esse é o partizmo e a comemoração. Não é briga, não. É. E o cowboy indicado pelo Carralho Salva Vida. Segunda etapa. E o primeiro título de campeão do campeonato. Valeu, Natan. Ó, Carralho. E oah. É o rahим. E o vídeo. Ó. E oree. Ó. É.